Que tiro foi esse? Aqui, aqui, vem, vem, vem Vem, 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 tá aqui, tá aqui Meu Deus do céu Aqui é onde, porra? Aqui fora, caralho Porra, tá aqui em cima os caras Eles nem sabiam que a gente tava aqui porque você tá indo, cara Ah, guerra é guerra, porra Eles fazem barulho pra caralho dentro da casa Aqui em cima é onde, cara? Fala o lugar Onde eu estou? Tirou na janela, alguém tirou na janela Porra, maluco, caralho Tomei um tiro, tomei um lado Morri, cai, cai Vai, vai, vai reviver ele, parque Vai reviver ele, parque Vai reviver ele, parque Tô revivendo Vai, 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 vai Vai reviver ele, parque Nossa, bota, bota a mão em mim rápido, bota a mão em mim rápido O que? Cara, ele fica na outra casa, só jogando a gaia, cara Porra, eu tô matando o charro e eu falei o que? E eu falei o que? Tu falou, tá ali Tá aqui Tá aqui na casa Tá aqui, tá ali Tá aqui do meu lado agora, atrás de mim, o parque Ele tá no segundo andar, cara Eu vou descer Não, ele pulou Pulou? Pulou, tá aqui atrás de mim Tá andando Vou pular, cara, vou pular e tentar te ajudar Não, precisa vir me ajudar não, cara Eu só tô dando a cal É, mas eu não sei onde ele tá, né Então fica dentro da casa Vem, pode vir Mateus 3 Pô, vocês falam demais, cara Não dá pra ouvir os patos Pô, cara, você tem que falar um pouco de certo, cara Mas eu não tô vendo ninguém Eu tô ouvindo patos